Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. No programa de hoje, vamos falar sobre uma festa da democracia, as eleições. Em outubro, os eleitores vão às urnas escolher os novos prefeitos e vereadores que vão comandar as cidades pelos próximos quatro anos. Este ano tem novidade das eleições. Acompanhe a partir de agora. A festa da democracia. Este ano, mais precisamente em outubro, os eleitores de quase 5.600 municípios brasileiros vão às urnas escolher os prefeitos e vereadores. Eles vão ser os responsáveis por administrar as cidades por quatro anos. As eleições municipais vão ter novas regras que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês. O segundo turno, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, será no dia 30 de outubro, último domingo do mês. Uma das principais novidades será com relação às campanhas. Elas vão começar oficialmente em 16 de agosto, ao contrário das eleições de 2014, quando os candidatos podiam pedir votos a partir do dia 6 de julho. Isso quer dizer que o tempo de campanha vai ser reduzido para pouco mais de um mês e meio. O Ricardo dos Santos, chefe da Assessoria Especial do Tribunal Superior Eleitoral, explica que agora os registros dos candidatos vão poder ser feitos até o dia 15 de agosto. As campanhas eleitorais vão ter um tempo menor de duração. Isso tudo a pretexto da diminuição de custos das campanhas eleitorais. Então, registro, propaganda eleitoral, tudo isso vai ter um prazo menor. O repórter Justiça também ouviu a opinião da Gabriela Rollemberg, especialista em direito eleitoral. A gente tinha antes o período de registro de candidatura, que era no dia 5 de julho, e passou a ser 15 de agosto. Então, a gente tem aí 45 dias, em média, 47 dias, enfim, de campanha eleitoral. Então, a gente tinha três meses e passou a ter um mês e meio. Então, é realmente uma redução muito drástica de tempo de campanha. Com essas mudanças, os candidatos vão poder se filiar a um partido até março. As convenções partidárias vão ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. A propaganda no rádio e na TV começa a ser transmitida em 26 de agosto. Com o registro postergado para agosto, a propaganda também vai ter início lá, já mais próximo, já no final de agosto, com todos os candidatos já registrados. Então, é um desafio para a Justiça Eleitoral e também para os candidatos, que vão ter que concentrar, num período bem menor, a sua atividade para tentar convencer o eleitorado. Outra regra é que a Justiça Eleitoral vai estabelecer limite de gastos, com base nas despesas das últimas eleições municipais. O tribunal vai fixar por meio de uma resolução também, pela primeira vez, os limites em cada um dos municípios onde terá a eleição. Limite de gastos para candidato a prefeito e limite de gastos para candidato a vereador. As empresas não poderão fazer doações só às pessoas físicas. Isso vai ter uma repercussão e a gente espera que seja uma repercussão positiva, no sentido de controlar um pouco mais a influência do poder econômico naquele candidato que é mais próximo ou até dono de alguma empresa. Obviamente, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, tem que ficar atento aos possíveis abusos que podem surgir. O artigo 224 do Código Eleitoral que trata da realização de novas eleições, em caso de cassação do registro ou do diploma do candidato, também foi alterado pelo Congresso. Para a advogada Gabriela Hollenberg, vai demorar mais para que o político cassado saia do cargo. Quando o candidato era cassado, se ele tivesse atingido mais de 50% dos votos válidos, você tinha uma nova eleição. Se ele não tivesse atingido, você tinha a posse do segundo colocado. Com a nova alteração, você sempre vai ter nova eleição e a definição de que essa eleição vai ser direta, a não ser nos últimos seis meses de mandato, que é uma alteração bem importante. Mas mais importante ainda é a alteração no sentido de exigir que, para que se faça a nova eleição, se tem o trânsito em julgado. E aí, com isso, a gente vai ter uma diminuição, assim, absurda da efetividade das decisões da Justiça Eleitoral. O TSE confirma essa cassação e, ainda assim, você vai ter ele no mandato ou você vai ter a posse do presidente da Câmara, caso ele seja afastado, mas você não pode fazer a nova eleição enquanto não tiver o trânsito em julgado. Então, há até dúvidas sobre a constitucionalidade dessa alteração.